Não vamos gravar o vídeo no Minecraft, mas não vai ser em comum. Não foi o meu primo de Facebook, mas não tem nem de fazer. Olha aqui o mundo aqui embaixo. Foi de assustador e não me disse nada. Eu fui gravar aqui com você e uma foca. Eita galera, calma. Eita, não cabe ser um mundo assim não. Não, isso é a gravação do jogo, né? Não pode quebrar nada. Eita, tem só pouca coisa galera. Não, não, eu ainda tenho uma. Eu tô doidão. Não, vai. Oi. Gritou. O que é isso? Eita. Eu não sei. Pago. Tô com medo. Galera, clica nesse. E... E... Fabrício! Fabrício! Ficou rindo! Ficou rindo! Vamos rodar sempre no Minecraft! Ficou rindo rápido! Ficou rindo rápido! thinking! Ficou rindo rápido! Ficou rindo! Eita! Onde é? Onde é? Onde é? Tô com medo, galera Ai, galera Ai, galera, deu um susto Fica aqui Ai, deu um susto Posso ficar sem assim Ai, galera Vamos pausar o vídeo Ih, quem tá piscando? Galera Ai, sangue Ai, tá cabelo Ai, o que tá fazendo sozinho? Telefone Eita Nossa Olha, galera, não tô mexendo Vamos ver o que vai acontecer aí agora Eita, galera Eita O Fabrício chegou Abrice, quer jogar? Não Assustador Assustador De mapa Me travou esse negócio O morro me deu um susto Já tá tomando um susto aqui, hein Ai Ai, tá fazendo sozinho Ai Abre isso, tô coisando Ai Calão Essa porta Abrir O que? Gente Gente Olha, tô mexendo Não tô mexendo Eita Ai A nossa Fica Tchau Como eu não posso passar? Ai Galera Dá pulo Deixa eu virar Ai Ai De nada Bicho Olha Baixa a porta E agora Bicho Olha E agora Tão Tão Delisco Galera Galera Não aguenta não Dá muito medo Esse rapa O que o Fabrício fez? Fabrício, não foi? Uhum Eu não gostei De todo o seu mapa, não É muito assustador É muito assustador É isso pro vídeo, galera Porque eu não tô aguentando Fica assim Dá muito medo